Salve, salve, rapaziada! Johnny MC, peguem a visão do andamento do tráfico. Ahn... Fala no cu do Bolsonaro. Ahn... Ganhei um monte de hater agora. Toma. É isso aí, rapaziada. Pega a visão. Saiu um som aqui no canal IndolaSom, tá ligado? Asa. O nome do som é Visionário. Produção ChrisBeat. Vamos ver o que o Asa fez, entendeu? No beat do ChrisBeat. E eu comente com esse bagulho aqui. IndolaSom. IndolaSom. Fé. Nunca foi nada fácil. E tem sido tudo tão complicado. Eu demorei muito pra me entender. E eu sempre estive meio ocupado. E o preço de estar sempre à frente. É de não ter ninguém ao lado. Se você não sabe pelo que eu passei. Então não queira saber como eu tenho passado. De fase. As coisas fáceis têm batido em minha porta. E eu tô olhando pras frases. E vi que elas trazem respostas. Será que daí eu sou eu mesmo? Meus objetivos mudaram. Será que eu ainda tenho o meu valor? O preço do sucesso ficou mais caro. Sem tempo pra lamentações. Ações geram resultado. Eu penso que foi o que era pra ser. O destino tem nos manipulado. Muitos planos, poucos passos. Muitos anos sem salário. Procurando amor eu achei a dor. De querer algo tão imaginário. E eu me achava um visionário. Como Carvas no aquário. Aqui não é o meu lugar. Tá tudo muito apertado. Igual aberto. Simão. Os amigos são saudados. Na favela que eu nasci. Eu só seria mais um soldado. Eles nunca vão reconhecer. Mas sempre vão querer julgar. Pouco pra falar e muito pra fazer. Eu sei aonde eu posso chegar. Eles nunca vão reconhecer. Mas sempre vão querer julgar. Pouco pra falar e muito pra fazer. Eu sei aonde eu posso chegar. Todos vivem por viver. Outros matam por querer. Tente não se apegar. E nunca terá o que perder. Numa fração de segundos. Tudo muda e eu quero saber. Se o valor se mantém. Mesmo sem Supreme na blusa. Tão durando um pouco igual Putin. Eles tremem por um pacotinho. Cuidado lá pra não se matar. Que isso vai causar teu fim. Hein, rasa. Agora vai. E diz por que tanto Uruguai. Deve ser por causa das flores. Ou talvez eu só queira a paz. Poucas vezes sorri. Muitas vezes mente. A felicidade no meu olhar. Várias vezes deixei cair. Cada vez que eu me expressar. Foram sentimentos que eu comprimi. Descomprimido sou pra me acalmar. Tudo a noite antes de dormir. Pensando sempre em melhorar. Acho que fui melhorar sim. Larguei em último lugar. A corrida começa no fim. Eu olho pro céu e eu sei. Que ainda olham pra mim. Rezando pra tudo acabar. De uma forma favorável ou ruim. É isso. Gente. Não é? Não é? Aqui. 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 Aonde eu posso chegar Abençoe meus amigos Abençoe meu trabalho Abençoe meus inimigos E que eles possam chegar Aonde eu quero chegar E que eu possa chegar Além do que eu possa Máximo respeito, tá ligado? Achei o som muito bom E no começo eu falei asa, tá ligado? Por causa do H, A O nome do menor é Rasa Máximo respeito, Rasa Gastou, moleque, o som ficou muito brabo, tá ligado? Gastou o beat do Cris, tá ligado? Máximo respeito, Cris Gastou no beat mais uma vez, tá ligado? Achei o som bom, visionário Máximo respeito, a menina que cantou o refrão Mó refrãozão, tá ligado? Nós sabemos que nós pode chegar, tá ligado? Cara que só fala, não faz porra nenhuma E é isso aí, tamo junto rapaziada Vejam o som, eu achei o som muito bom Vejam o que vocês acharam Tá no canal do IndolaSom, tá ligado? Tamo junto e misturado, John MC Se tem